Olá, meus amigos de Jandira e da região oeste toda. Estamos findando mais um ano, um ano de muita batalha, um ano de muitas lutas em prol da nossa população. Neste final de ano, desejo a todos vocês um feliz Natal e um 2022 com muita prosperidade, felicidade, amor e alegria. E que Deus abençoe a todos.